Música Na parte da manhã desta quarta-feira aconteceu um forte vendaval aqui na cidade de Arco Verde onde danificou seriamente o telhado do pátio Lídio Cordeiro Maciel mais popularmente conhecido pelo pátio da feira As feiras deste setor acontecem nos domingos e hoje por ser quarta-feira não teve tanto risco teve algumas reclamações das pessoas vizinhas que dizem que tem algumas crianças por aqui mas graças a Deus apenas danos materiais mas um risco muito grande onde a gente deve acender um alerta para que se haja um vento num dia de domingo, dia de feira, seja evacuado imediatamente desde o início que eu questiono esta situação hoje mais uma vez aconteceu este fato agora foi muito perigoso porque por consequência do vento caiu uma viga através dessa que sustenta as telhas com peso bem relativo em consequência desta força da natureza graças a Deus que hoje não é dia de feira porque se é, não é dia de feira tenha causado um dano muito grande a morte de alguém esta viga caiu daquele setor ali onde das outras vezes apenas a telha se deslocava e caia até o chão desta vez caiu uma travessa com um peso mais ou menos aí uns 6,70 ou até 100 quilos onde poderia ter matado alguém se fosse num dia de feira graças a Deus este fato aconteceu agora no meio de semana, numa quarta-feira e ninguém ficou ferido mas, infelizmente aconteceu outra vez Música 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 Música